Então galera, vamos lá, mais um episódio aqui, tô aproveitando o tempo livre pra fazer alguns vídeos, né, alguns temas diferenciados e eu queria falar, no vídeo passado eu falei sobre música descartável, né, que a música, de certa forma, mesmo sendo descartável, ela tem sua importância se você não assistiu esse vídeo, os links estão aqui espalhados para você consultar aí Mas no vídeo de hoje eu queria falar sobre música chiclete Música chiclete é um problema, galera, é aquela música que fica na sua cabeça, você tenta tirar aquilo, mas não sai você tenta ler um livro, você tenta jogar um videogame, você tenta tocar outra música comigo aqui acontece direto, porque eu produzo todos os dias, então, vira e mexe, aquela música fica na cabeça você fica ouvindo aquilo o dia todo, você vai sonhar com aquilo à noite, né E de fato, a música chiclete também tem a sua importância, tá, porque justamente por isso, pelo nome que, né, ao pé da letra a própria palavra diz ela é um chiclete, então você pode não pensar isso, mas o autor ali daquela obra, daquela música, né, ele fez aquilo de propósito só pra te lascar, só pra acabar com você, cara, é verdade ele faz aquilo porque ele quer, de fato, que aquela música fique na sua cabeça então, em música, eu vou fazer aqui alguns tutoriais no futuro, né em música nós temos algumas técnicas harmônicas, tá e que força o nosso cérebro a, como se fosse grudar aquilo na nossa cabeça porque existem tipos de harmonias que não tem fim então ela fica um círculo, né o que acontece, em música nós, vou entrar no assunto mais técnico aqui, não tava me programando pra falar sobre isso mas é importante só pra nível de conhecimento, só pra vocês entenderem como funciona isso daqui em música, nós temos um assunto chamado preparação, suspensão e resolução a preparação é quando nós usamos aquela harmonia para chegar em algum lugar na suspensão, né, é quando a gente tá naquele êxtase, né naquele momento, parece, sabe quando o cara vai pular da ponte? então é mais ou menos essa sensação é um círculo harmônico que te passa essa sensação e a resolução é quando você repousa então nós temos esses três métodos harmônicos, né preparação, suspensão e resolução só que o que que acontece nessa música chiclete, né às vezes você fica cantando ela, mas é claro que a música tem uma melodia então você fica repetindo aquelas palavras melódicas ali, né porém, dentro da sua cabeça o que que o compositor fez? Ele usou apenas essas duas primeiras etapas ele não fez a resolução da música então ele fica aqui, ó preparação, suspensão preparação, suspensão o nosso corpo, de fato, ele chega numa conclusão quando você chega na terceira etapa que é a resolução é aquela parte lá, quando você tá assistindo aquele filme, né e a orquestra ali, aquela trilha sonora aquilo, esse ele repousa o seu corpo isso é ter um fundamento psicológico existe uma explicação, né dentro da música que faz o seu corpo, né a sua mente, o seu subconsciente relaxar então, esse é o problema a música chiclete, ela não tem esse repouso ela não tem essa finalização, vamos dizer por isso, que aquele compositor, ele fez aquela música pra você a primeira vez que você ouviu aquilo nunca mais saiu da sua cabeça, né e com certeza você vai, no futuro, se lembrar de muitas, muitas, muitas e muitas músicas que vão virar um chiclete na sua cabeça porque ela gruda mesmo justamente por esses fatores ela só tem a preparação e a suspensão ela não tem uma resolução harmônica ali, tá então, esse é o vídeo de hoje, eu queria somente compartilhar com vocês esse assunto também, espero que seja de conhecimento seja útil aí pra vocês, tá se você é compositor eu sugiro você também a trabalhar com músicas nesse segmento, né nessa estrutura harmônica que não tem ali uma conclusão harmônica desse modo, você com certeza vai chamar mais atenção ali em suas composições beleza, galera se você está aqui a primeira vez, eu sou o Dafferson estúdio The Oliver estúdio de gravações na distância meus contatos sempre na descrição do vídeo por hoje é só um abraço e até os próximos vídeos fui!